DJ Dael, os cretinos de novo Pois sempre tá na baladinha, com as amiguinha Nunca voltar cedo pra casa, whisky short de tequila Tá na malícia, vai rebolar na sua cara E a loira tá na perdição, envolvente nesse som Se demora ela desce, a saia sobe, copa e febe Chama a atenção dos moleque, e a sua mente enlouquece Quando grave toca, ela dança, é o humor no mento atraente Quente, antiveixame, ator distante, é festa e foi igual foguete Quando grave toca, ela dança, é o humor no mento atraente Quente, antiveixame, ator distante, é festa e foi igual foguete Pois sempre tá na baladinha, com as amiguinha Nunca voltar cedo pra casa, whisky short de tequila Tá na malícia, vai rebolar na sua cara E a loira tá na perdição, envolvente nesse som Se demora ela desce, a saia sobe, copa e febe Chama a atenção dos moleque, e a sua mente enlouquece Quando grave toca, ela dança, é o humor no mento atraente Quente, antiveixame, ator distante, é festa e foi igual foguete Quando grave toca, ela dança, é o humor no mento atraente Quente, antiveixame, ator distante, é festa e foi igual foguete Quente, antiveixame, ator distante, é festa e foi igual foguete